. O senhor vê o resultado. Não fico criticando os arco, senão o senhor vê o resultado da corrida não. Tinha cinco homens correndo boi. Se quatro ficou e o outro foi com o boi, o senhor chegou falando a verdade. O senhor é um homem velho, experiente, e sabe que é uma corrida de boi, que eu sei disso. Tira o chapéu para o senhor. Agora, o boi levou uma corrida que ninguém não esperava, mas ele levou. E por pouco ele não levou o corre, viu? Levou quarenta minutos de carreira. Quando o vigiou chegou, disse que a corrida não valia mais, porque ninguém tinha perdido o boi. Ele não correu o boi quarenta minutos. Agora, na hora nenhuma, se eu perder o boi, não quero ser melhor do que a gente. E é onde eu corri, que o povo conhece aqui, é onde eu andei. Eu sou homem. Quando eu perdo um boi, pode ser valente cinquenta, cem, duzentos, mil. Eu paro e volto, que eu sei perder e sei ganhar. Viu, meu amigo? Um abraço. Quando quiser pegar o difícil aí para correr, convida a gente que nós vai. Nós não tem despeito. E outra coisa, galera. Aqui é assim. Nós perdemos e estamos farrando. Imagina se nós tivéssemos ganhado. Aceita que nós ganhamos. A pensearia com consequences. Inscreva-se. Faz-se 0 ou 2 ou 3. Ou 7 ou 64 olών. O que é isso?